Sabe quando a gente abre a geladeira e ainda não é final de mês, mas não tem nada de gostoso assim pra comer, sabe? Então eu decidi fazer umas comprinhas e vou levar vocês comigo. E esse pote aí, gente, o que vocês acham? É sorvete? É feijão? É sopa? Deixa aqui no palpite seus comentários. Quer dizer, deixa aqui nos comentários seu palpite. Aí eu entrei no aplicativo do mercado que eu vou e fui ativando as promoções, né? Que no final desse vídeo eu descobri que a moça não computou o meu CPF e não entrou em nenhuma dessas promoções. Mas enfim, sempre veja se o mercado que você vai tem um aplicativo. Normalmente você consegue mais desconto usando o aplicativo do próprio mercado. Gente, olha, essa chuva tá chegando muito. Então, normalmente eu faço aqui os desafios de valor, né? Vivendo com tantos reais, vivendo com tantos reais. E agora eu decidi mostrar pra vocês, né, aquelas comprinhas que a gente faz normal da semana, coisas que estão precisando. Vamos ver o valor que vai dar, porque, gente, é muito difícil um dia que eu vou no mercado e dar menos de 100 reais. Mas qualquer besteirinha que a gente compre, né, no dia de hoje, dá mais de 100 reais. Gente, deixa também, se tá chovendo aí, aqui tá chovendo aquela chuva que não para por um segundo. Andou, já volto. Salsistinha pra fazer um cachorro quente. Depois lá na frente achei uma mais barata e troquei a do carrinho. Essa tá sendo a nossa vida no mercado. Ó, o leite também, ó. Achei o mais barato. A gente vai lá e troca. Barra Mansa, R$4,29. E aí o carrinho vai enchendo e a nossa carteira vai esvaziando, né? Olha o preço do feijão, gente. R$7,59. Tinha alguns de 8, R$7,89. Agora pausa esse vídeo aí e quero que vocês deixem aqui nos comentários o seu palpite. Quanto você acha que deu essas minhas comprinhas aí? Esse carrinho não era grande, gente. Ele era menorzinho do que o normal. Foram quatro sacolas e uma cartela de ovo. Gente, e a coragem de sair do carro nessa chuva? Trouxe um boné pra não me molhar muito. Mas tá chovendo muito. Dá pra ouvir, né? Você nem tá dando pra me ouvir. Como é que eu vou botar essa bolsa toda nas costas? Abri o portão. Ai, meu Deus. Peraí. Mochila. Vamos lá. Então, gente. Cheguei e estou aqui com a notinha fiscal. Antigamente, com esse valor, eu conseguia fazer uma compra que a nota ficava bem maior. As coisas estão aqui, ó. Eu tô tentando gravar o áudio separado, gente, pra ver se fica um pouco melhor do barulho da chuva. Olha, a única coisa que não é, assim, de coisas de casa que eu comprei porque tava na promoção por 20 reais foi essa Havaianas aqui, né? Que eu vou fazer uma viagem de praia e aí eu queria uma Havaiana novinha. Vamos ver no pé. Eu peguei 37, 38, gente. Mas eu calço 36. Mas eu acho que vai ficar bom. Vai dar bom. Então, vamos lá. Essas compras aqui vão durar mais de uma semana. Mas vocês vão ver que não foi tanta coisa assim. Olha, eu vou deixar os preços na tela pra eu não parar toda hora pra ficar olhando na notinha. Aí vocês já vão ver melhor. Vocês já podem até ir comentando aqui nos comentários se na sua cidade aqui tá mais barato. Na sua cidade tá mais barato, ó. Cartela de ovo. Só esse que eu vou ver, gente. Acho que foi... Ovo branco foi 11,50. Mas normalmente acha na promoção por 9 reais, 10 reais. Aí eu comprei isso daqui que eu vou fazer uma noite de cachorro quente. E esses pães aqui, eles são pré-assados. Eu não sei quando que eu vou gravar o vídeo. E eu gosto de comer cachorro quente com esse daqui. Então, o pão, ele tá com preço. Foi 5,27. Seis pães. Presunto também tá com preço. 4,59. Queijo mussarela. Já vou coisando e guardando aqui, né? Aí de legumes comprei cebola, batata, alho. O tomate que tava 10 reais o quilo, gente. Que que é isso? O quilo do pimentão vermelho tava tipo 23 reais. Eu fiquei... Que que é isso? Limão, ó. Três limãozinhos. Então de legumes acho que foi só isso, né? Ah, tem aqui também, ó. Alface. Aí, gente, comprei um polenguinho. Que polenguinho sempre foi caro. Mas eu acho que dessa vez tava um pouco mais caro do que é normalmente. Ele foi 10... 10 e pouco. 10 reais, deixa aí na tela. E tem um e-book. É um e-book digital que eu já comprei há muito tempo. Que eles são de 30 dias para secar. Alguma coisinha. 30 dias para secar. Aí eu já comprei. Eu já tinha vários dias que eu queria seguir. Ou pelo menos fazer um dia desse e-book. Aí tem um dia que é com polenguinho. Aí eu comprei. E também, gente, eu amo polenguinho. Ó, eu comprei um Lipton de pêssego. Eu comprei uma maçã também. Aí pro cachorro quente, comprei salsicha perdigão. Que eu só como salsicha perdigão, gente. Eu aproveitei todas as marcas de salsicha. Até sadia. Perdigão é minha favorita. E a de vocês? Ó, essa foi 5,60. Gente, 14 reais o quilo. Salsicha era tão baratinho o quilo, né? Uma bandejinha assim seria 2 e pouquinho. Molho de tomate também. Normalmente acha na promoção por 99, mas tava um pouco mais caro. O leite, ele normalmente era 2 e pouco, né? Mas eu achei num preço mais barato do que tem estado normalmente aqui no Rio. Foi 4 e pouquinho, né? Leite semi-desnatado. Iiii, era pra ter pego desnatado. Eu acho que não tinha. Torrada integral multigrãos. Essa que tava na promoção. Pacotinho de azeitona. Batata palha extra fina. É, sabe? Eu comprei uma maçã que também é pra esse vídeo que eu vou fazer. Esse ovo de codorna, gente, eu só comprei porque eu tinha que comprar mesmo e não tinha o de cozinhar. 9 reais. Ele já é pronto assim, ó. Tipo, mas eu acho que vem, sei lá, uns 10 aqui dentro. Eu não sei, vem muito pouco. Muito pouco. Tipo, vai sair 1 real cada ovinho de codorna. Aquele pacotão que normalmente eu comprava por 10 reais, tava 36 reais. O pacotão de ovo de codorna, assim, conserva. Aí eu tinha que comprar, né? Olha, vem-se daqui a dois dias. Que maravilha, né? E eu nem vi. Não teve promoção nem nada. Nossa. Vou lavar que o pacote tá todo fedorento. Aí, gente, comprei um queijo Minas inteiro. Foi 12 reais. 12,28. Mas se eu for comer que é de manhã, né? Fica bom. Milho e ervilha, que também era um negócio super baratíssimo. E, na verdade, eu nem sei quanto eu paguei porque não tinha o preço. E esses eram as únicas marcas que tinham. Eu tenho que levar também pra gravar o vídeo, então... Né? Isso aqui também, que eu comprava na Irlanda por 50 cêntimos, né? Foi, acho que quase 20 reais. Tava na promoção, mas o preço dele é 20 e aí tava por 18, eu acho, né? Que são 1kg de brócolis, cenoura e couve-flor. E a couve-flor também, comprando ela fresca, sai cara pra caraca, né? O frango, vocês sabiam que tá ficando caro, pelo que eu vi no jornal? Por causa da ração pra galinha que tá cara. E esse franguinho aqui saiu por 20 reais, 1kg. E comprei também 500 gramas de filé de tilápia por 25 e pouco, né? Ela apareceu aí na tela. Aí, isso daqui eu vou até ver aqui com vocês, porque estava numa promoção. Mas será que bateu na promoção? Não, não, 2,99. Porque gilete... Esse aqui é ruim, né, gente? É que eu quero raspar minha perna. Aí eu... Mesmo que eu compre um gilete ruim, pelo menos que use um gilete novo, jogue fora, né? Porque, pô, o gilete pra mulher tava 30 e poucos reais. Porque eu fiquei... Ficar peluda mesmo. E comprei essa parte, minha irmã não pode ver. Uma biscoito maisena pra minha sobrinha. Porque esses biscoitos tem muito açúcar, né, gente? E aí eu comprei o light, que ele tem um pouco menos de açúcar do que o normal. Porque minha sobrinha, ela ama. Antes eu ficava, né, pensando assim... Pô, minha mãe e minha avó dão direto pra ela. E não pode, porque é muito doce. Minha irmã não gosta muito que dá. Mas a felicidade da bichinha, gente. Quando dá um biscoitinho desse, a gente fica com vontade de dar. Porque ela fica muito feliz. Muito feliz. Ainda come e dá um pouquinho pra gente, né? Agora básicos, gente. Alimentos básicos. Feijão. Óleo absurdo desse preço. E arroz. Um quilinho de cada, né? Aí pra durar a semana. Fazer um feijão fresco, arroz fresco. Eu comprei arroz parborizado, né? Antigamente a gente só comia arroz branco. Porque eu como dos dois, mas a minha irmã só gostava do branco. Ah, eu comprei um azeite galo que tava na promoção por 10 reais. Mas esse é o pequenininho. E óleo, que absurdo, gente. Que óleo era dois e pouquinho também. Agora tá 10 reais. Aqui é de uma marca que é marca do mercado, né? E tava quase 10 reais, mas era o mais barato. Também queijo ralado não tinha jeito. Tinha que comprar. Foi oito e pouco, né? E pasta de dente que o oito entre dez dentistas indicam sensodine. Comprei sensodine clareador. Tava usando uma pasta de dente bem fuleirinha, né? Decidi comprar uma pasta boa. Essa daqui é a clareadora. Eu já usei bastante essa pasta. Não sei se eu vejo tanta diferença assim. Sensodine. Vocês usam sensodine? Mas assim, eu gosto também. Também é pra dente sensível. E eu não sei. Eu quis comprar também. Vou arrancar meus sisos em breve, né? Minha cirurgia tá marcada pro dia 10, gente. Desejo sorte. É isso. Agora, quanto que deu? Querem saber? Vocês já chutaram aí, né? Gente, deu R$256,75. Não é mentira. É, gente. E não foi tanta coisa assim, né? Tá brabo. Olha, o quilo da batata tava R$5,00. Normalmente era R$0,99. Então é isso. Essas foram as compras. Agora eu vou fazer alguma coisa pra eu comer. Ainda não sei o que que eu faço. Eu acho que eu não vou gravar o vídeo do cachorro quente hoje, não. Eu não sei. Eu vou ver. Aí eu vou montar meu pratinho aqui e venho mostrar pra vocês o que que eu fiz. Já volto. Então, gente. Já era duas da tarde. Minha mãe também não tinha almoçada ainda. Então a gente ia comer franguinho com arroz e feijão. Mas no final acabamos decidindo fazer um estrogonofe. Porque tinha um creme de leite que ia passar da validade naquele dia. E ficou maravilhoso também. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar gostei. Que é muito importante aqui pro canal. Tô muito feliz com o resultado dos últimos vídeos. E isso me anima muito de fazer mais vídeos assim pra vocês. Deixa se vocês querem que eu mostre outras vezes, né? Que eu for no mercado, como é que estão os preços. Eu gosto, gente, de saber como é que é os preços na cidade dos outros. Vocês comentam aí, Fernanda, isso aqui é caro, mais caro. Isso aqui é mais barato. Por que a gente gosta de ver a compra do mercado dos outros? Eu não sei. Mas enfim, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri